Você vai sair daqui diferente hoje. Ei, quando Natanael começou a falar, quando Jesus começou a falar com Natanael, a concepção de Natanael concernente a Jesus mudou. E quando ele viu o que Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, Jesus revelou para ele só o que ele e seus pais sabiam, e mais ninguém. Ele disse, vejo que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus disse, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira do creio, coisas maiores ainda tu verás. Ei, eu quero profetizar que você não viveu nada ainda do que Deus vai revelar a você. Você ainda vai ver mais. Eita glória. Estou todo arrepiado para falar, isso é uma profecia. Segura na mão da pessoa que está ao celular e diga assim, esse ano ainda, você vai ver Deus se manifestar em você. E através de você, de uma maneira que você nunca viu até hoje, quem está sentindo ele hoje aqui, é para a minha vida, meu Deus, quem está sentindo a presença de Jesus, faça-me de novo. Eita! Quem pode abrir a boca e adorar Jesus de novo? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode abrir a boca e adorar? Quem pode adorar?